Fala, galera! Bom dia! Fala, galera! Bom dia! Quanta massinha, Marco! Nossa, que legal esse! Galera, hoje a gente vai abrir a nossa churrasqueira Play-Doh! Vai dar pra gente fazer hambúrguer, tomate, queijo derretido, alface e muita coisa legal, né, Marco? Que isso? Nossa, um hambúrguer! Só que esse daqui não é de massinha, ele é duro! Muito duro! Opa! O Marcos já tá tirando todas as massinhas aqui da nossa caixa Aqui, e aqui, e aqui... Eu vou cair! Cuidado, Marco! Vamos abrir? Uau! Muita massinha! Mais massinha, Marcos! Só que essa é pequena! É diferente da nossa, ó! A nossa é grande e essa é muito pequena! É muito pequena! Olha que legal, galera, veio com vários moldes pra gente fazer o hambúrguer, o alface, preparar o queijo, tem cortador, tem essa grelha aqui também, ó, pra gente colocar a massinha, a massinha sai aqui pelo outro lado. E aqui a gente vai fazer cebola, vai fazer cogumelo, vai fazer tomate, vai fazer o pão. Nossa, e esse manual, Marcos? Vai lendo pra aprender! Uh-oh! Essa é a grelha, a gente tem que encaixar aqui agora e ver como funciona, porque eu não sei como funciona. Eu acho que deve ser essa peça aqui, ó, que a gente encaixa aqui, coloca aqui. Ó, Marcos, aqui no manual tá falando que essa peça vai aqui. E essa peça amarela, ela tem que ir na parte de cima, então tem que ser aqui. Ih! Ah, aqui tá faltando outra peça, ó, tá faltando essa. Tá faltando essa aqui que a gente tem que colocar aqui, Marcos. Primeiro vai essa, ó. Essa vai aqui, agora essa vai aqui, e agora essa vai aqui, agora sim. Ah, não é assim, é o contrário, Marcos. Por isso que eu não tô conseguindo, ó. É assim, encaixa um aqui, outro aqui, e agora sim! Agora sim! Agora ele fechou, ó, que legal. Uh! Uh! Vira tipo uma sanduicheira. E é aqui que a gente vai fazer, ó, nosso pão e nosso hambúrguer. Olha o quanto molde! Olha o papai! Vai pra papai! E esse daqui é pra colocar salsicha. Esse aqui é pra fazer o molde do queijo e do pão. E esse daqui parece que é um saleiro, ó. Coloca a massinha dentro e empurra. E esse aqui! E aqui veio outro, olha Marcos. Parece uma injeção de massinha. Coloca a massinha aqui e empurra. E a massinha sai por aqui, ó. Mexe e coloca! Esse a gente vai colocar aqui na nossa máquina pra fazer o molde de estrelas. Vai sair estrela pequena, ó. E olha o que veio também, Marcos, que você gosta. Tesoura! Ó, papai, papai, ó, ó, papai. Ó, Marcos, veio uma espátula também pra pegar o hambúrguer. Papai! E aqui! Não, pra não queimar a mão, Marcos! Ai, gente! Sabe o que veio também pra gente cortar o queijo? Queijo do hambúrguer! Um hambúrguer! Uma faca! Papai! A boca... E aqui! Agora come! A, 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 a... Já coloca esse hambúrguer, Marcos, pra fazer o teste. Papai! E aqui! Vai ser com o pão! Vamos começar fazendo o nosso pão de hambúrguer agora. E pra isso a gente vai usar a massinha laranja. Pronto, já coloquei a massinha laranja. Agora só precisa fazer o molde e apertar. Você me ajuda, Marcos? Aperta bem! Aperta muito! Muito forte! Muito bem! Uou! É você! Hambúrguer com pão! Hambúrguer com pão! Ele ficou um pouco amassado. Acho que tem que apertar mais, hein? Vamos colocar ele de novo? Tem que apertar bem! Eu esqueci de apertar, ó! Aperta! 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 Agora tá pegando o molde, ó! Aperta! Aperta! Agora fecha de novo, bem forte! Já! Ah! Pode abrir agora! Vamos ver se tá pronto! Uou! Agora ele ficou bonito, hein? Vamos tirar o nosso pão daqui. Vamos deixar ele aqui separado. Agora a gente precisa fazer a outra metade, Marcos! Aperta! 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 Aperta de novo, bem forte! Já! Ah! Tá pronto! Tá pronto! Esse ficou bonito, hein? Uou! A gente já tem as duas metades de pão, agora a gente precisa fazer o quê, Marcos? Vamos fazer o hambúrguer ou o queijo? O queijo! Vamos fazer o queijo primeiro? Sim! Pra fazer o queijo a gente vai usar o molde que tá com o Maikito, que é esse daqui. Você me empresta, Marcos? Papai! Ah, tá aqui! É esse! Agora a gente tem que pegar a massinha amarela, colocar no molde e apertar bastante. Igual a gente fez com o pão de hambúrguer agora, só que tem que fazer com o queijo, ó. Aperta, 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 aperta. Forte! Ah! Vamos ver se ficou bom. Uou! Perfeito! Agora que a gente já tá com o pão e o queijo pronto, a gente vai fazer o tomate. E pro tomate a gente vai usar esse molde, ó, Marcos. Ah, papai! Ah! Esse é tomate! Esse também é tomate? Sim! Olha, esse daqui é tomate, alface, cebola e champignon! Champignon! O tomate que perfeito! É tomate! Hum! 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 Alface! Alface! Agora falta o principal, o nosso hambúrguer. O nosso hambúrguer? E pra fazer o hambúrguer a gente vai usar esse super molde A gente vai colocar nossa massinha marrom aqui Aperta bem Aperta, aperta, aperta E agora tem que fechar a grelha de novo, Marcos, me ajuda Aperta forte Já Ah, tá pronto Tá pronto Ele ficou colado, agora tem que tirar Com cuidado E pra finalizar e ficar legal, a gente vai colocar umas bolinhas no nosso pão Pra ele ficar muito perfeito Ele precisa de gergelim, né, pra ficar perfeito Ah, tá tudo pronto, você me ajuda a montar, Marcos A gente pega esse daqui, vira Primeiro vai o hambúrguer Ou melhor o queijo, vamos colocar o queijo primeiro Me ajuda colocando o queijo, Marcos Muito bem Agora eu vou colocar o hambúrguer Agora o alface Coloca o tomate, Marcos Agora o pão pra finalizar Muito bem Nossa, esse hambúrguer ficou muito grande, galera Olha isso Muito grande Olha o tamanho desse hambúrguer Wow Booga 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 Yabe! Oi, tem burro! Um hambúrguer colorido! Um hambúrguer colorido! Um tapado! Um hambúrguer colorido! Aqui! Ah, está aqui! Um hambúrguer colorido! Um hambúrguer colorido! Ah!